No vídeo de hoje, nós vamos falar dos temas que mais bombaram nesse ano de 2022. Vamos conferir? Lembrando, gente, que aqui eu não vou falar daqueles temas tradicionais que a gente vê todo ano, tipo Mickey, Minnie, Patrulha Canina e por aí vai, tá? Eu vou selecionar alguns temas mais diferentes e que fizeram muito, muito sucesso esse ano. Vou começar com o tema de festa de adulto e depois a gente vai pra temas de festa infantil. Bom, o primeiro tema é o tema Flork. Gente, ele bombou no começo do ano, sério, só dava esse tema. E ele veio primeiro com aquele bolo bento cake, né, que começou fazendo muito sucesso e tinha o desenhozinho do Flork com alguma frase engraçada. Então veio, surgiu a febre do bolo e com ela começou a vir a decoração. Inclusive a minha festa e a do início desse ano foi com esse tema, mas ele foi um tema que bombou no começo do ano, né, ali pro primeiro semestre. E depois a gente quase, hoje em dia eu quase não vejo mais esse tema. Mas ele bombou, fez muito, muito sucesso no começo desse ano. Bom, o segundo tema eu diria que é um dos temas que mais assim se destacaram, que mais tem feito sucesso esse ano, porque ele ainda continua muito em alta, tá uma febre muito grande, que é o tema dos anos 90-2000. E como é que o pessoal tem montado essa decoração? O pessoal tem resgatado a decoração como era feita nessa época, né, ou seja, aqueles bolos quadrados, gigantes, chapéu de cone, bexigão. Então o pessoal tem, é, trouxe, né, resgatou como era feita essa decoração antigamente e tem colocado nas festas. E é muito, muito legal, né, gente, porque relembra a nossa infância, é muito, muito gostoso ver esse tipo de festa. É uma festa barata, porque bandeja, você usa bandeja ali de, aquelas bandejas de alumínio, né, de papelão. Então é uma festa muito tranquila de ser feita, né, perfeita aí pra você que quer gastar pouco. E já tem vídeo aqui no canal ensinando a como montar essa festa. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? O próximo tema que é o que mais tem bombado em festa de adolescente é o tema euforia, que é uma série, né, gente? Tem feito muito, muito sucesso. A decoração também é bem tranquila de ser feita. O pessoal geralmente utiliza aquelas cortinas metalizadas, roxo, prata. E como eu falei pra vocês, o tema dos anos 90, 2000, é o que mais tem bombado pra festa de adulto. Agora, pra festa de adolescente, euforia ganha aí disparado. Bom, agora na festa infantil, um dos temas que bombou muito esse ano é o tema Encanto. Encanto, ele é um filme, gente, que foi lançado no final do ano passado. E desde então, a gente tem visto muita, mas muita, muita festa com esse tema. Bom, o próximo tema, ele é um tema antigo, mas ele ficou meio que esquecido. Então, ele voltou agora numa versão mais moderna, que é o tema Barbie. E essa versão mais moderna dele tem feito muito, muito sucesso. O próximo tema é o tema O Maior Pintor do Mundo. Um tema super alegre, muito, muito fofo. E esse ano eu tenho visto, né, muitas decorações, muitos temas, temas bíblicos de festa. Arca de Noé, Três Palavrinhas, enfim. Tem até um vídeo aqui no canal te dando dicas de temas bíblicos. Mas, dentre todos, o que mais tem se destacado, que eu mais tenho visto, mais tenho visto, é o tema O Maior Pintor do Mundo. E pra finalizar, o tema Astronauta. Gente, eu acho lindo, lindo a decoração com esse tema, porque as cores são muito vivas. É um tema muito, muito rico em detalhes. E eu tenho visto muito, mas muito nas festas infantis. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo? Me conta aqui embaixo qual desses temas você mais viu esse ano e qual deles você fez aí no seu aniversário, no aniversário de alguém da sua família ou dos seus filhos. Me conta aqui embaixo, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até!